Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à Bolsa de Valores de São Paulo. Começa neste momento o leilão da BR-040 do trecho de 936 quilômetros entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Acompanhe. Composto pelo trecho da rodovia BR-040, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, será realizado o leilão para selecionar as propostas econômicas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. Serão desclassificadas as propostas que contêm o lance superiores ao valor máximo de tarifa básica de pedágio, que é de R$ 8,29.763,00 de milésimos de real. Solicitarei à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2 contendo as propostas econômicas escritas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. A cada novo envelope aberto, as proponentes serão classificadas em ordem crescente de suas propostas econômicas escritas. O menor valor de tarifa básica de pedágio, verificado nos envelopes, será considerada a melhor proposta. E a proponente responsável por essa oferta, aceitos os demais documentos, será considerada a vencedora da licitação. Caso duas ou mais proponentes apresentarem propostas econômicas escritas de igual valor, considerado na quinta casa decimal, o critério para desempate será, Havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferência as proponentes brasileiras. E havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras, a classificação será feita por sorteio, sendo a primeira proponente sorteada a melhor classificada. Obedecendo-se a todas as fases anteriores expostas, será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor de tarifa básica de pedágio. Uma vez encerrada a sessão pública do leilão, a comissão de outorga procederá à publicação do resultado final no site eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A comissão de outorga procederá à análise dos volumes dos documentos de qualificação da proponente classificada em primeiro lugar, na sessão pública de leilão, e analisará a documentação apresentada no volume 3, segundo as exigências apresentadas no edital e seus anexos. Caso a proponente cumpra essas exigências, será declarada vencedora da licitação e será-lhe adjudicado o objeto. Caso a proponente classificada em primeiro lugar descumpra tais exigências, será desclassificada e poderá ter sua garantia de proposta executada em sua integralidade. Será então aberto e analisado o volume 3 da segunda colocada, e assim sucessivamente até que uma proponente cumpra todas as exigências do edital e seus anexos. Portanto, está aberto o leilão. Peço à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2, contendo a proposta escrita de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais dos volumes do documento 1 aceitos. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR o leilão do trecho de 936 km da BR-040 entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, oito grupos, entre consórcios e empresas, apresentaram propostas para disputar a concessão da rodovia. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Lançado em agosto do ano passado, o programa prevê a concessão de nove trechos rodoviários num total de 7.500 km. A concessão da BR-040 prevê a exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da rodovia. Vence o leilão do trecho da BR-040 entre Brasília, Distrito Federal e Juiz de Fora, Minas Gerais, o grupo que propuser o menor valor de pedágio a ser cobrado dos motoristas. Esse valor tem que ficar abaixo do teto fixado pelo governo para a tarifa, que é de R$ 8,30 para cada 78 km. R$ 59.439,00 de milésimos de reais. R$ 4,59439,00. Segunda proposta, por favor. Portanto, o primeiro proponente, consórcio via capital, colocou o pedágio, a taxa de pedágio, por R$ 4,59. Vamos agora acompanhar o segundo proponente. Lembrando que se houver empate, dois ou mais proponentes com valor igual de pedágio, o desempate vai ser pelo proponente brasileiro e se forem dois brasileiros, por sorteio. A concessão da BR-040 prevê a exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da rodovia. Oito grupos, entre consórcios e empresas, apresentaram propostas para disputar o leilão da BR-040. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Segunda proposta, proposta entregue pela corretora CODEP representando o consórcio e integração. Repetindo a proposta entregue pela corretora CODEP representando o consórcio e integração. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 5,86.725,00 de milésimos de reais R$ 5,86725,00 de milésimos de reais Portanto, a segunda proposta aberta do consórcio integração da CODEP corretora de valores ofereceu valor de pedágio por R$ 5,86,00. Vamos agora ao terceiro proponente. Vence o leilão do trecho da BR-040 entre Brasília, Distrito Federal e Juiz de Fora em Minas Gerais o grupo que propuser o menor valor de pedágio a ser cobrado dos motoristas. Esse valor tem que ficar abaixo do teto fixado pelo governo para a tarifa que é de R$ 8,30,00 para cada 78 quilômetros. Foram definidas 11 praças de pedágio uma em Goiás e 10 em Minas Gerais. Portanto, essas praças de pedágio seriam uma em Cristalina, Goiás e 10 sendo em Paracatu, Lagoa Grande, João Pinheiro, Canoeiras, Félixlândia, Curvelo, Sete Lagoas, Itabirito, Conselheiro Lafayette e Juiz de Fora em Minas Gerais. Esse leilão realizado hoje compõe a terceira etapa do programa de concessão de rodovias federais. Terceira proposta, a proposta entregue pela corretora Guide Investimentos SA representando o consórcio Caminho Novo. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 6,30.620,00 de milésimos de reais. R$ 6,30.620,00 de milésimos de reais. Repetindo a proposta entregue pela corretora Guide Investimentos representando o consórcio Caminho Novo. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 6,30.620,00 de milésimos de reais. R$ 6,30.620,00 de milésimos de reais. Essa é a terceira proposta apresentada pela Guide Investimentos corretora de valores do consórcio Caminho Novo. O valor do pedágio pelo consórcio Caminho Novo é de R$ 6,30. Se houver duas ou mais propostas de igual valor o desempate deve ser feito pelo proponente brasileiro ou se forem duas brasileiras por sorteio. Esse é o leilão do trecho de 936 km da BR-040 entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Oito grupos entre consórcios e empresas apresentaram propostas para disputar a concessão da rodovia. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Esse programa prevê a concessão de nove trechos rodoviários num total de 7.500 km. Vamos agora acompanhar a quarta proponente. ... pela corretora Coim Valores representando o consórcio Queiroz Galvão Infraestrutura. O valor de tarifa básica de pedágio R$ 7,88.275,00 Repetindo a proposta entregue pela corretora Coim Valores representando o consórcio Queiroz Galvão Infraestrutura. O valor de tarifa básica de pedágio R$ 7,88.275,00 Apresentada aí a quarta proposta de pedágio R$ 7,88,00 pelo consórcio Queiroz Galvão Infraestrutura. Lembrando que a concessão da BR-040 prevê a exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da rodovia. Vence o leilão a menor proposta de pedágio de valor de pedágio a ser cobrado pelos motoristas e esse valor tem que ficar abaixo do teto fixado pelo governo que foi de R$ 8,30 para cada 78 quilômetros. Já foram definidas 11 praças de pedágio uma em Goiás e 10 em Minas Gerais. Você acompanha ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo o leilão da BR-040. Investimentos e participações em infraestrutura SA em VEPAR. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 3,22.528,00 de milésimos de reais. R$ 3,22528,00. Repetindo a proposta entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente investimentos e participações em infraestrutura SA em VEPAR. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 3,22.528,00 de milésimos de reais. R$ 3,22528,00. A quinta proposta apresentada da Spinelli, corretora de valores imobiliários e câmbio representando investimentos e participações em infraestrutura em VEPAR foi de uma taxa de R$ 3,22 de pedágio. Por enquanto, até o momento, a menor taxa apresentada. Você acompanha ao vivo da Bolsa de Valores em São Paulo o leilão do trecho de 936 quilômetros da BR-040, trecho que vai de Brasília, do Distrito Federal, passa por Goiás e segue até Juiz de Fora em Minas Gerais. Oito grupos entre consórcios e empresas apresentaram propostas para disputar a concessão da rodovia. Até o momento, já foram conhecidas cinco propostas. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Sexta proposta, a proposta entregue pela corretora Mundinvest, representando a companhia de participações em concessões. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 7,003.473,00, de milésimos de reais. R$ 7,03473,00. Repetindo a proposta entregue pela corretora Mundinvest, representando a companhia de participações em concessões, valor de tarifa básica de pedágio de investimentos. R$ 7,033,00, de milésimos de reais. R$ 7,03473,00, de milésimos de reais. R$ 7,03473,00, A sexta proponente já foi apresentada. Mundinvest, corretora de câmbio e valores imobiliários. o valor proposto de R$ 7,34,00 para o pedágio pelo consórcio Companhia de Participações em Concessões. Vamos conhecer agora a sétima proponente, a sétima proposta de pedágio para o trecho da BR-040, que vai do Distrito Federal a Minas Gerais. Lembrando que se houver empate nos valores, se dois ou mais proponentes tiverem igual valor de pedágio, o desempate deve ser feito primeiro, se o proponente for brasileiro e segundo, caso só haja proponentes brasileiros empatados por sorteio. A menor proposta apresentada até o momento é de pedágio por R$ 3,22,00. Sétima proposta, a proposta entregue pela corretora Best Securities do Brasil, representando a proponente Conterne, Construções e Comércio Limitada. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 4,73.740,00 de milésimos de reais. R$ 4,73.740,00. Repetindo a proposta entregue pela corretora Best Securities do Brasil, representando a Conterne, Construções e Comércio Limitada. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 4,73.740,00 de milésimos de reais. R$ 4,73.740,00. R$ 4,73.740,00. Da Best Securities do Brasil, proponente Conterne, Construções e Comércio. Pedágio oferecido R$ 4,73,00. Você acompanha da Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão do trecho de 936 km da BR-040, entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Lançado em agosto do ano passado, o programa prevê a concessão de nove trechos rodoviários num total de 7.500 km. A concessão da BR-040 prevê a exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de manutenção, conservação, recuperação, operação e implantação de melhorias na rodovia. Lembrando que vence o leilão quem oferecer a menor taxa de pedágio a ser cobrada dos motoristas. E o valor do pedágio tem que ficar abaixo do teto fixado pelo governo, que foi de R$ 8,30 para cada 78 km. Já foram definidas 11 praças de pedágio. Uma fica em Goiás e 10 em Minas Gerais. Vamos conhecer agora a oitava e última proposta do leilão da BR-040. Última proposta. A proposta entregue pela corretora Planner representando o triunfo participações e investimentos S.A. valor de tarifa básica de pedágio R$ 7,46.870,00 de milésimos de reais. R$ 7,46870,00 Repetindo a proposta entregue pela corretora Planner representando a proponente triunfo participações e investimentos S.A. Valor de tarifa básica de pedágio R$ 7,46.870,00 centésimos de milésimos de reais. R$ 7,46870,00 R$ 7,46870,00 R$ 7,461,00 R$ 7,461,00 R$ 8,461,00 R$ 7,461,00 R$ 9,461,00 Você vê imagens da Bolsa de Valores de São Paulo, acabaram de ser apresentadas as oito propostas para o leilão da BR-040. Para a concessão para a exploração do trecho da rodovia BR-040, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para proponente em investimentos e participações em infraestrutura SIA e em Vepar, representado pela corretora Spinelli, com valor de tarifa básica de pedágio de R$ 3,22528,00, representando um deságio de 61,13%. Portanto, a proponente vencedora do leilão da BR-040 foi o consórcio Investimentos e Participações em Infraestrutura, em Vepar, que propôs uma taxa de pedágio de R$ 3,22. Essa foi a menor proposta de taxa de pedágio. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística lançado em agosto do ano passado. Esse programa prevê a concessão de nove trechos rodoviários, num total de 7.500 quilômetros. Essa concessão prevê a exploração por 30 anos do trecho de 936 quilômetros da BR-040. O trecho vai de Brasília, Distrito Federal, passa por Goiás e segue até Juiz de Fora, Minas Gerais. Foram definidas 11 praças de pedágio, uma em Goiás e 10 em Minas Gerais. Declaro encerrado o leilão 006, barra 2013, referente à licitação para a concessão do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto pelo trecho da rodovia BR-040, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Convido agora para a cerimônia de batida de martelo o excelentíssimo ministro dos transportes, senhor César Borges. Convido também o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o senhor Jorge Bastos, a diretora da ANTT, Natália Marcaça, e o presidente da comissão de outorga, Diogenes Correia. Convido também o representante do proponente vencedor, investimentos e participações em infraestrutura S.A. em Vepara. Obrigado. 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 Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, segurar um pouquinho. Vamos lá, Gustavo. O consórcio Invepar Investimentos e Participações venceu a licitação ao apresentar menor valor de pedágio, R$ 13,22 para cada 78 quilômetros. Estão previstos 11 pontos de pedágio. O concessionário fica responsável pela administração dos 936 quilômetros de rodovia, onde terão que ser feitas obras de duplicação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Esse trecho da BR-040 vai de Brasília, no Distrito Federal, passa por Goiás e termina em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.